oi você provavelmente já me conhece porque esse é o primeiro vídeo desse canal então você deve ser ou um parente ou um familiar ou um parente ou um familiar é maravilhoso né ou um parente ou um amigo ou alguém que me segue no instagram que eu enchi o saco assim ó olha o meu vídeo olha aqui o meu vídeo gente comecei um canal no youtube então né mas talvez você tenha caído aqui sem saber nada assim tipo vou ver o vídeo dessa guriazinha aqui não sei quem é essa guria enfim né talvez você seja essa pessoa então vou me apresentar para você carguinha pro resto enfim meu nome é fernanda o nome desse canal é simplesmente uma abreviação do meu nome inteiro né então só falta te entregar meu cpf no caso né e eu sou ilustradora e quadrinista que você vai ver aqui é basicamente desenho porque eu sou desenheira né e histórias e sobre como construir histórias e tal não que eu venha aqui ensinar para vocês como se faz isso mas eu acho interessante a gente refletir sobre diversos temas que estão dentro desse núcleo que é os quadrinhos e as histórias e o desenho e ilustração né é pra isso que eu tô criando esse canal aqui então espero que vocês gostem eu sei que o youtube está uma bela de uma merda hoje em dia mas eu ainda acho que o youtube é uma das melhores comunidades que tem uma das melhores redes sociais que tem para a criação de tópicos de discussão assim tipo expor opinião né o que eu acho que as outras redes sociais não abraçam tanto né o instagram ele é muito tendência né ele é muito tipo imagens e tal rapidinho é assim que tu cresce no instagram basicamente ou seja o artista no instagram está na beira do do cu ali da merda o twitter eu já acho muito tóxico eu acho que muita gente vai lá só pra falar o tipo que bem entende na cabeça assim de primeira e acaba saindo muita porcaria então eu acho tóxico demais para mim não dá né inclusive eu não tenho twitter por causa disso o youtube é a rede social que eu mais utilizo e eu acho que até hoje ele é muito interessante para se adquirir informações e eu acho que a partir do momento que tu cria vídeos e tu cria tópicos de discussão assim que atraem muitas pessoas eu acho que principalmente para artistas né em geral ele é uma comunidade ainda razoavelmente saudável né por mais que tenha sua toxicidade mas assim às vezes tu vê os comentários de youtube e só tem gente falando porcaria né sei lá enfim então a gente está aí né para ajudar a comunidade de arteiro arteiro ajuda ajuda arteiro né arteiro ajuda arteiro enfim então né como dá para ver no título desse vídeo de certo vai ter desenho nesse vídeo é porque eu acho um tédio ficar ouvindo só pessoa falando assim até porque eu não sei muito de edição para deixar o vídeo interessante então qual foi a minha ideia a minha ideia foi um desenho aleatório nada mais nada menos do que pegar um tema aleatório né então eu fui no google né pesquisei lá os gerador de tema de desenho aleatório aí eu entrei lá no site pá e aí saiu este belíssimo nome este belíssimo tema que foi a tempo hipopótamo invocador sorrateiro levando pergaminhos com varinha mágica né aí o que que acontece no meu caso aqui é minha folha velha ela é uma matéria de filosofia de 300 anos atrás mas enfim ainda tem um pedaço branco ainda vale né dá pra usar aí eu cheguei na seguinte conclusão eu ia fazer o meu meu popótamo com cajado né ou seja infringir o tema eu me toquei que eu tava infringindo o tema cheguei nessa conclusão aqui tá aí esse que foi o esboço final que eu cheguei e vai ser o desenho que vocês vão ver aí tomando forma durante o processo esse vídeo começando agora eu vou fazer esse desenho com nanquim com canetas nanquim e lápis de cor tipo faber com um zon né porque eu uso lápis de cor eu não sei porque que eu tive a ideia de usar lápis de cor nesse desenho enfim agora contextualizando um pouco mais sobre o que vai aparecer nesse canal no ponto de ilustração tem dois pontos interessantes em ilustração o primeiro é que o meu estilo de arte tipo o meu estilo de traçado eu inventei ontem um nome incrível de heavy line entendeu heavy style tanto faz não sei eu inventei esse nome se existir me fale por favor tá é um estilo de arte que eu botei o nome de pesado né heavy style justamente porque são artes que carregam muitas texturas muitos traçados a line minha arte ela é mais pesada né ela carrega mais texturas e então até até tipo carrega assim no meu caso beira um dark eu não digo que o meu estilo é dark porque eu desenho eu desenho várias coisas mas eu desenho essas várias coisas no meu estilo que é pesado então tipo quando quando eu desenho alguma coisa a dark ela fica muito dark ela fica tipo apavorante sabe eu sou conhecida né eu sou conhecida nada eu não sou conhecida mas enfim né eu tenho costume de fazer inclusive eu quero trazer muito aqui nesse canal são dark versions eu simplesmente adoro pegar personagens fofinhos principalmente de jogos tá de filmes também enfim enfim e transformar eles num bicho assustador velho porque tudo que eu desenho fica assustador não tem como não ficar assustador entendeu raros são os casos que não fica assustador no que eu desenho então esperem aguardem vídeos porque vai ter vídeos vai ter muitos vídeos sobre dark version tá que eu pretendo fazer e já dando um spoiler provavelmente vai ser de algum personagem de hollow knight que eu já fiz dois dark version de hollow knight eu pretendo fazer vários outros personagens do jogo então né aguardem outro ponto muito importante para salientar né que também entra no quesito de quadrinista eu sou uma ilustradora conceitual isso é só um nome bonito para dizer que eu adoro desenhar umas viagens que não existe o que acontece um instruidor conceitual ele cria criaturas ele cria cenas cria conceitos ele tem um nome já disse eu tenho costume de contar historinha assim tipo eu sempre tive costume de contar puta que pariu eu sempre tive o costume de contar histórias nos desenhos que eu faço e isso até me me fez me tornar quadrinista depois que eu sempre tive essa tendência a escrever histórias né então preparem-se para ver muito desenho viajado mas muito 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 desenho viajado mesmo eu sou uma pessoa totalmente drogada juro para vocês que eu não me droga mas eu sou drogada de natureza é como já mencionei antes eu também sou quadrinista né e nesse sentido eu sou uma quadrinista recente tá eu só tenho um projeto até agora que eu tô encabeçando mas é um projeto grande que eu projeto há muito tempo muitos anos já faz quase tipo seis anos sete anos que eu tô projetando ele e ele se chama adentro é uma hq que ele se passa um universo único complexo e tal que o meu maior desafio é justamente esclarecer esse universo de uma forma clara porque ele é viajado que nem a pessoa que escreve eu não sei de onde tirei mas enfim é baseado em diversas obras que eu vi por aí tipo o que eu achava que era melhor em cada obra eu ia juntando e tal até formar adentro né então se você tiver interessado em ler adentro tem um capítulo já publicado ele é um capítulo grande ele tem 51 páginas se não me engano mesmo tendo seus defeitos né porque é o primeiro capítulo de hq que eu faço na minha vida ele já esclarece muito o que vai ser o universo da dentro né o segundo capítulo tá vindo aí ele vai chamar poder e eu tô me dedicando muito para ele ultimamente então aguardem que já vai sair e eu pretendo lançar nesse canal aqui e também no instagram né ficar contando lá o processo da dentro mostrar artes e tal processo de criação e até sobre esse ponto é interessante dizer que isso é uma coisa que eu quero trazer muito para esse canal que é processo de criação de histórias eu curto muito por exemplo os processos de criação de universo de criação de magias de criação de personagens de até criação de artes marciais cara que na minha própria história tem a arte marcial que eles praticam dependendo da do universo que se passa né a história ela vai ter seu próprio tipo de combate ou não sei lá enfim depende da história que você estiver fazendo e até de língua pô é muito foda construir uma língua eu curti muito esse processo então são vídeos assim que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês né que eu acho muito interessante de trazer e já se orientando que eu não pretendo vir aqui dizer como é que se faz tal coisa como se faz tal coisa eu acho que processos de criação tanto na ilustração quanto no quadrinho quanto qualquer coisa na tua vida se você quiser sei lá sei lá mano jogar uma pedra alguém sei lá foda sabe tipo tudo na vida é um funil sabe tu vai absorver várias referências tem que absorver várias referências senão seu trabalho não vai ser bom já vou deixar isso claro para você então assim né a gente pega referências do mundo e a gente afunila eles e a gente transforma naquilo que é melhor para nós no meu caso eu peguei várias referências várias formas de construir roteiro de construir a quadrinhos e eu fui eu fui transformando e eu ainda continuo transformando naquilo que se adequa melhor a minha forma de trabalhar entendeu e o que eu achar que é melhor enfim né então eu adoraria trazer para cá o que eu sei e eu quero que vocês me digam que vocês sabem porque na vida a vida é uma troca de conhecimento entendeu a gente nunca vai ser mestres em nada a gente sempre vai ser eternos aprendizes eu ilustra muitos anos já há muitos anos só que eu sou nova nesse ramo da dos quadrinhos então a gente está sempre aprendendo mais né sempre bom trocar ideias e adentro como meu primeiro projeto tô usando ele muito de cobaia das coisas que eu tô aprendendo né então ele eu tô botando várias técnicas diferentes estou treinando várias técnicas diferentes nele e traço dela vai mudar a forma de fazer roteiro e tal isso é um processo comum assim de qualquer escritor né de qualquer artista que é bonito eu acho legal tipo ver um artista evoluindo assim ao longo do tempo né tanto o escritor o quanto ilustrador enfim né qualquer tipo de artista então a gente está aí para aprender então aqui temos o resultado final do desenho do hipopótamo então o desenho final do hipopótamo ficou assim né cara eu acho que ficou muito melhor do que eu imaginava que ficaria né e aí então aqui cadê a folha aqui temos o esboço dele deixa eu apontar na câmera aqui temos o esboço dele aqui temos o desenho final né aqui tá aí a kid olha a kid você gostou do vídeo então dá like tô me acostumando indo com isso enfim né isso aí gente tchau 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 t